É o que, negão? É o que, negão? Se minha filmadora chegou Se minha filmadora chegou Olha aqui na minha mão, minha filmadora A febre tif do correio passou aqui Pois é Até hoje a febre tif Entregou uma caixa ali Não, mas é aqueles bozinhos que ele quer fazer Na faculdade de medicina, não é pra mim não Resuma Mas é o povo lá É o povo lá da clínica É da clínica, lá da clínica eu vi O vizinho mais vizinho Passou aqui na Carra Verde Quem não sabe dizer não que é da clínica É da clínica ali, daquela enfermeira ali Resuma, é o que eu tô fazendo comigo Se a febre tif do correio chegou não Congelou há oito dias, Salvador Até hoje chegou aqui Até live eu tô fazendo no Facebook com a turma lá Esmetendo pau no correio lá Porque todo mundo tá com as encomendas atrasadas E eles estão escondendo um segredo que eu me lembrei hoje Que a partir de novembro a dezembro Eles prendem as encomendas no entrega Pra passar o Natal Fica acumulando pra passar o Natal Acumula e fica dando desculpa no repórter Pra não dizer que tá em crise, sei o que É mentira Acumulando pra passar o Natal pra entregar Aí só integra em janeiro Depois da primeira quinzena de janeiro Aí é fuleiragem Pois é Comprou a partir de hoje Só lá pra depois de Natal Que eu vou entregar O meu comprei há 12 dias E há 7 dias tá em Salvador Do Recife pra cá Tá 7 dias em Salvador Então agora aí é fuleiragem Viu neguinho Vamos esperar Que eu tô lá fazendo ao vivo Na hora que eu filmar Dizer chegou Eu corro pra cá Lhe chamo na hora Quando chegar Foi dessa vez não neguinho Mas da próxima vez Eu desço o pau no carteiro ali De lugar em que eu vou Pois é Eu faço chat Ficar fraco na porrada Pra ele entregar o que é meu Ficar fraco na porrada Ficar fraco�� tartabal